JM Divulgações, o Moral de Aparecida de Goiânia E faz loucura como amante Pergunta onde tô e com quem eu saí Mas nosso compromisso é vivante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra me dar perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra me dar perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só tem lugar E quando se prende meu cabelo em sua mão É rolar no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde sou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é vivante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra me dar perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra me dar perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado E muito solteiro apaixonado